O Programa Pedagogia Hospitalar, ele vem garantir o direito à educação aos estudantes em tratamento ou internados. O hospital é o Hospital de Itulio Vargas Filho e fica localizado no bairro do Fonseca, na cidade de Niterói, no estado do Rio de Janeiro. O público atendido vem de diferentes municípios do estado do Rio de Janeiro, inclusive às vezes até de outros estados, o que constitui uma substancial diversidade. Aqui a escola acontece de uma forma singular. Apesar da gente considerar um momento de fragilidade da criança que está em tratamento de saúde, a gente procura olhar para as potencialidades e para os desejos dela, para então a gente pensar que ações educativas a gente vai desenvolver com esses estudantes. E o que você está fazendo ali? O que está no? Você está brincando muito? Pintando. Então quando você está aliando educação e saúde, você está garantindo simultaneamente no mesmo território, dois direitos. O direito à saúde e o direito à educação. A ideia do projeto surge quando, nas reuniões de planejamento, a equipe começa a se interrogar sobre assuntos que estavam efervescendo na sociedade, como casos de racismo a pessoas negras, tragédias vividas por povos indígenas, a questão ambiental que ameaça a sobrevivência da humanidade e do planeta, e assim como o aumento do caso do número de feminicídio. E são questões que as próprias crianças trazem para a gente. Elas relatam, elas contam coisas. E aí a gente, enquanto escola, a gente entende que não pode nem negligenciar essa escuta, e muito menos essas questões dentro de um currículo que a gente entende, vivo dentro da escola. Quem já ouviu falar da África? Eu não! O que mais impressionava os meninos foram os inúmeros amuletos mágicos que o caçador trazia em volta do corpo. O nosso maior objetivo é, além de promover, também usufruir dessa pedagogia brincante com as crianças. O que mais impressiona é que a criança é que a criança vai se deparar, vai vivenciar melhor com ela mesma, vai conhecer melhor o outro, vai construir uma boa relação com o mundo, através de estar em contato com diferentes assuntos, tanto com a questão da educação antirracista, feminista, a questão da educação indígena, as africanidades. Então tudo isso vira bons motivos de se transformar em brinquedos e brincadeiras. E a gente vê que num espaço que envolve a educação, a gente precisa resgatar todas essas questões para serem melhor entendidas, compreendidas, problematizadas. A gente acha que isso é fundamental para a gente construir uma sociedade mais igual, mais justa. A gente entende que quando a gente vive num contexto que traz preconceitos, se mantém estereótipos, a gente não permite que a nossa sociedade avance. A proposição dessa horta é fruto, é feito do que a gente vem trabalhando com as crianças a respeito da reconexão com a floresta. Então a gente fez uma visita à aldeia Maracanã e aí a gente foi conhecendo melhor essa relação que os indígenas, que esses povos ancestrais têm com as ervas, como eles utilizam essas ervas e a importância. E a gente traz para a vida, e aqui dentro do hospital, propostas de utilização dessa matéria para a vida deles. Vocês sabiam que o nosso planeta está sofrendo? Como é que o planeta está sofrendo? Porque eu sou solucionista jogando lixo no mar, fumaça, fábrica, fumaça, esgoto. A natureza está sofrendo, não está? A gente pensou quando a gente fez essa atividade, que a gente estava salvando um pouquinho. E equilibriu o nosso planeta com a natureza. O que fazemos no projeto é lançar sementes, acreditando que elas possam germinar e talvez florir no futuro. E é essa educação que a gente acredita, uma educação emancipatória, integral, que se assume enquanto ato político no território.